Fala aí rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, espero que todos vocês estejam tranquilos, na paz, assim como nós estamos. Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo José e moro atualmente aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, exatamente na cidade de San Diego. Hoje estou indo pra Los Angeles e vou levar vocês nessa viagem junto comigo, beleza? Então aperta o cinto e vem com nós! Bom, dando aquela paradinha aqui pra carregar o carro, o carro que a gente tá aqui é elétrico, a gente tá indo de Tesla, tô aqui com a chave do Tesla aqui, mas eu não vou pilotar, que é do meu brother, o Alex, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com ele. O Johnny tá indo aí também pra conhecer com nós Los Angeles, primeira vez, bora conhecer a placa de Hollywood, calçada da fama, e no final tem chave de ouro, um lugar especial, quem ficar até o final vai ver o lugar que a gente vai ir, né? Top! É massa, então vem com nós! Chegamos aqui em Los Angeles, a gente vai dar um rolezinho, mostrar pra vocês uns lugares aqui que são os pontos turísticos que é mais visitado pelos turistas que vêm pra Califórnia, né? E Los Angeles é o centro das atenções, aqui em Beverly Hills, né? É a área onde tem as lojas de grife, as lojas mais cobiçadas aí por muita gente, e é um lugar muito frequentado pelos turistas. Então se você tá vindo pra Los Angeles, primeiro lugar, ou, né, um dos lugares que você tem que vir aqui tirar uma foto, é onde tem a placa ali de Beverly Hills, né? Muito conhecida aí pelo filme das branquelas. A gente tá chegando aqui, a gente tá caminhando, a gente parou o carro um pouco ali atrás. A gente tem um tempo curto também, porque aqui também, aqui no Brasil, tem a zona azul, né? A gente colocou ali 50 minutos, mas dá pra gente tirar umas fotos, me gravar umas imagens aqui pra mostrar pra vocês, beleza? E aqui essa região é legal também, porque você tem a oportunidade de ver carros extremamente caros, caríssimos, né? Então a gente vai tá indo lá pra mostrar pra vocês aí a placa, e se eu encontrar algum carro, umas máquinas, umas naves aí, eu vou mostrar também. Se você ainda não é inscrito no canal aí, eu te convido pra se inscrever e deixar seu like aí, pra dar essa moral pra gente, e fortalecer o canal sempre. Depois daqui, eu acho que a gente vai lá na placa de Hollywood. Aí, chegamos aqui já praticamente, onde que tem a placa de Beverly Hills. Vou mostrar pra vocês, tá chegando aqui já. O Peer de Santa Mônica, um lugar que vocês precisam conhecer quando virem pra Califórnia, Los Angeles. Aqui é um palco, né? Onde foi gravado vários filmes e seriados. Também é muito conhecido aí pra quem joga o jogo do GTA, né? E tem o pessoal que tira muito foto nessa placa aqui, ó. Santa Mônica 66, muito popular. Um lugar que vocês não podem deixar de conhecer, é o Peer de Santa Mônica. Muito legal, muito bacana. E se você estiver vindo pra cá e precisar de uma ajuda pra indicação de lugares de ponto turístico, me chama lá. A gente pode trocar uma ideia, posso dar uma força pra vocês. Estamos bem aqui no finalzinho agora do Peer de Santa Mônica. É, mostrar pra vocês, né? Tem um guitareiro ali, artista de rua, tocando sonzeira aí. Se liga só, ele tá de longe lá, ó. Curte a vibe, curte o som, sente o som, galera. Vamos chegar mais perto lá, pra vocês conhecerem. Aí, é assim, né, galera? Você chega aqui e contribui com uma gorjeta, né? Ou uma chip, né? A gente chama chips. Mas o tiozinho é guitareiro. Rock'n'roll! Da hora. Essa é a vibe da Califórnia, aqui de Santa Mônica. Então, daqui agora a gente vai lá pra Vênese. Vou mostrar mais um pouco pra vocês aqui. E aí E aí E aí Chegamos aqui em Vênice Vamos dar uma olhada aqui Foi gravado o filme da Barbie Passaram aqui Registrado E aí mano, beleza? Morou no Brasil? 11 anos? Que lugar do Brasil? Porto Alegre Sou de São Paulo Em Dayatuba, conhece? Ah, no Brás, pode crer Que legal E aí, tá gostando da Califórnia? De lá? Massa, né? Sim, muito da hora Legal, irmão Bom sucesso aí, mano Fui com Deus Obrigadão Aqui tem a pista de skate Galera do skate costuma frequentar Fica bem aqui em cima Bem ali, ó Bem massa Galera do skate Faz umas manobras radical A gente vai chegar lá pra vocês verem Beleza? Vamos chegar mais perto lá pra vocês verem Fica bem aqui Fica bem aqui Fica bem aqui chegamos aqui enfim na placa de hollywood com vocês o pessoal vem aqui lugar bem simples né mas tão conhecido tão famoso pelas pessoas do mundo inteiro elas vêm aqui tirar foto deixar registrado esse momento né eu já vim aqui várias vezes como a gente está trazendo nosso amigo johnny aqui para conhecer é ver aqui para tirar as fotos para guardar de lembrança a gente vai lá olha essa nave passando aqui gás é e tem um dia eu chego lá a gente vão chegar mais perto aqui e hoje você viu a nave ali eu consegui pegar um flash manda um salve aí o que você tá achando aí muito top cara você tá gostando mesmo lugar legal vista legal muito top cara dá um trabalhinho para chegar por causa do trânsito aí né porra o trânsito que é foda né o trânsito né demais pegar uma foto ali para o pessoal assim era um pouco ali a gente vai chegando aqui espera cada vez em cada uma primeira vez na américa aí não tinha visto nada disso aí né cara tá gostando e aquela nave ali e fala aí pessoal nossa né galera se liga nisso aí a nave o caramba hein e elas aqui top hein agora vai tirar as fotos aqui e depois daqui a gente vai tá indo no outro rolê aí que eu gosto muito é mas aguarda aí vocês vão ver beleza cara acabou de imprimir nossas fotos aí o imprimido aqui legal o brasil brasil agora a gente tá indo embora aqui a gente vai para assistir os jogos dos lakers na arena então próximas imagens já vai ser lá no estádio beleza mais uma vez aí registrando placa de hollywood então bora lá assistir os lakers e jornalzinho impresso da foto a outra cadê a minha particular muito massa né chegamos aqui na arena na cripto arena ao estádio dos lakers como um pouquinho atrasada e um pouquinho atrasado mas vamos chegar lá correndo lá pode atravessar aqui a rua e vamos entrar assistir o no jogo lá que a gente tá atrasada pessoal beleza agora agora é e aí 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 E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma